You are dead to me, cause what you say Então, meus amores Já coloquei um litro de água, água em temperatura ambiente E agora vou passar no liquidificador E depois coar pra colocar na nossa receita Aí quando eu passar no liquidificador e coar Aí eu volto com vocês, tá bom? Pra dar continuidade à nossa receita Então, meus amores, já passei o eucalipto no liquidificador Com um litro de água, já coei Aqui também pra nossa receitinha Vamos precisar de 100ml de álcool Estou usando álcool 70 E 200ml de detergente Estou usando de limão E 4 colheres de sopa de bicarbonato Bicarbonato, como vocês sabem, ele é antibactericido E vai ajudar a potencializar o nosso desinfetante de eucalipto Eu vou pegar agora uma bacia que eu já adicionei 4 litros de água Água em temperatura ambiente Pra começar a fazer o nosso desinfetante de eucalipto, tá? Volto já com vocês Vou só pegar aqui a bacia Então, meus amores Aqui é a bacia com os 4 litros de água Água em temperatura ambiente E vou adicionar o eucalipto Eu fiz das folhas, tá? Meus amores Como mostrei pra vocês Passei no liquidificador Com 1 litro de água Água em temperatura ambiente, tá? Deixa eu colocar aqui Vou mexer mais, um pouco Enquanto estou mexendo aqui, meus amores Eu convido, se tu é novo aqui no canal Dicas e Receita da Simone Se inscreve e ativa o sininho das notificações Pra você não perder nenhuma receita Ou diga que eu postar aqui no canal Temos vídeo novo no canal Segunda, quarta, sexta e sábado Às 18 horas, tá bom? Espero vocês, tá? Então, agora eu vou adicionar, meus amores O detergente Estou usando esse aqui de limão Colocando e mexendo É muito fácil, meus amores Esse desinfetante de eucalipto Que você pode fazer Pra o teu uso doméstico Como você pode fazer pra vender E ganhar um dinheirinho extra Agora eu vou adicionar mais um ingrediente na receita Meus amores Como vocês estão vendo aqui É muito fácil de fazer essa receita Vou colocar Na receita Bicarbonato, tá? O bicarbonato Ele vai entrar aqui na receita Pra potencializar ainda mais O nosso desinfetante caseiro E ele é antibactericido, né, meus amores Vai ajudar bastante Na hora de você passar o pano na tua casa Vai ajudar na limpeza Quatro colheres, tá, meus amores De bicarbonato Bicarbonato de sódio Vou colocar e mexer Bem O segredo das receitinhas caseiras É mexer muito bem Meus amores Tá um cheiro maravilhoso de eucalipto O bom dessa receita É que não Leva ao fogo, né, meus amores Não vai Gastar gás, né E vai ficar super potente Perfumado Com um cheirinho maravilhoso De eucalipto Meus amores Se sair algum barulho Aí no vídeo Vocês me desculpem, tá bom Sempre, sempre Tá passando um carro Ou uma moto aqui na rua Aí faz uma barulheira danada Aí sempre sai aqui no vídeo Que pra gente que é YouTube Meus amores Grava vídeo e dá trabalho, viu Dá trabalho Só não desiste quem realmente gosta de fazer A receita, né No caso do meu conteúdo A receita Dicas de receita Então Eu já não parei de gravar Porque eu amo Fazer minhas receitas Aqui eu tenho certeza Que as minhas receitas Ajudam bastante Pessoas Tanto fazer Pra o uso Como pra vender Então é bem difícil Gravar Dá um trabalho E agora Meus amores Vamos adicionar Mais um ingrediente Aqui na nossa receitinha O álcool, tá Eu estou usando o álcool 70 Mas vai Da tua preferência Álcool do mercado, tá bom Colocando e mexendo Tá vendo, meus amores Como é muito fácil De fazer essa receita Rapidinho você faz E a economia é muito boa Não sei se Vocês aí na sua cidade Tem fácil acesso A eucalipto Mas vale muito a pena Você fazer Se você não tiver O fácil acesso Ao eucalipto Você pode usar Essência, tá Aí você usa 200 ml da essência Porque vai depender Da quantidade Da água Que você vai usar, né Eu hoje aqui Estou usando Nessa receita Só 4 litros E 1 litro Que eu passei As folhas De eucalipto Que eu fiz Da folha, tá Eu tirei Aqueles galhinhos Passei Só no liquidificador As folhas Estou mexendo Muito bem Vou borrifar Um pouco Um pouco de álcool Olha só Minha canula Ficou linda Que ficou E o cheiro Maravilhoso De eucalipto Tá vendo Tá vendo Vou adicionar Um pouquinho Só de corante Que eu quero Deixar o meu Desenfeitante Com a cor Mais bonita Que esse desinfeitante Aqui Meus amores Foi Uma cliente Que encomendou Um desinfeitante De eucalipto Eu preferi Usar A folha Do eucalipto Pra fazer O desinfeitante Mas como eu falei Pra vocês Se você preferir E não tiver O acesso Às folhas Do eucalipto Faz com a essência Tá Vou colocar Só umas gotinhas Pra fortalecer Mais a cor Eu vou mexer E mostrar Pra vocês Olha meus amores É só pra fortalecer A cor Do desinfeitante E olha que lindo Que ficou Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó Tá vendo Já deu uma cor Bem bonita Mas se você Não quiser colocar O Corante É totalmente Opcional Não coloca Eu agora Vou engarrafar Então eu vou mostrar Pra vocês O tanto Que rendeu Ó Como ficou Uma cor Bonita Tá vendo Vou mostrar Mais uma vez A vocês Ó Ficou bem bonito E um cheirinho Maravilhoso De eucalipto Agora eu vou Engarrafar Aí volto Com vocês Então Meus amores Voltando Com vocês Pra mostrar O tanto Que me rendeu Rendeu 5 litros E quase 500 ml Ó Tá vendo Ali na bombinha De desinfetante De eucalipto Feito Da folha Espero Muito Que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar O teu joinha E se gostou Comenta E compartilha E até os próximos Vídeos Tchau 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 Tchau